SEGA 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 LEUTENANT Legendas por TIAGO ANDERSON 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 porque era um dos jogos de lançamento de Xbox 360 à l'époque. A série, globalmente, a funcionado, mas não suficientemente, o que o terceiro que foi previsto foi avortado completamente, antes mesmo de ter debutado. Eu ouvi dizer que esse episódio é menos bom que o primeiro. Eu estava testando a demo há muito tempo, na época de sua sorte, e eu acho que a demo não tinha mais que o primeiro. Ou seja, menos que a demo da primeira, que eu estava testando no vieux PC todo porro. Então eu não sei o que isso vai dar, vamos ver, o segundo, mas um pouco mais um pouco mais um pouco que o primeiro, porque o primeiro era muito filme noir, muito crime, e isso sombra um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, um pouco, porque eu tentava fazer o primeiro, e antes de fazer o primeiro, eu queria fazer o primeiro, e eu não funcionava sobre o novo PC, não sei porque, mas de Windows 10 não acessa, mas principalmente para a versão Steam, mas de versão originales. Então eu não sei se, não sei se, mas um pouco, não sei se, não sei se, não sei se, não sei se, que Ethan Thomas, foi vítima de um complot, se eu me lembro, eu também, eu também, Ele subiu, em mesmo tempo, eu acho, de experiências, eu não sei muito o qual, ele havia uma espécie de poder surnaturel, e eu, tanto que eu me lembro, ele lutou um pouco contra o seu coté bestial de meurtriero, eu tenho a impressão, e, ao-delá de isso, ele havia uma espécie de, eu sei não, de alguém que tirou um pouco as ficelles dentro de um ombro, e, que dispõe um pouco de um emitters, eu acho que ele fez peter a cerveja dos oiseis, eu acho que ele fez peter a cerveja, ele me parece, e que a tendência um pouco a renda as pessoas um pouco completamente taradas. Então, o 2, é a suite directa do 1er, lá, você pode ver, ali, em baixo à droite, é a tete de Ethan Thomas, que a muito mudou, eu não posso dizer, eu não posso dizer, eu acho que, se não é que eu tenho medo de ver o que ele tem as tripas, e que eu tenho um pouco de medo, por causa da maniabilidade da mania, mas, vamos verá bem. Então, vamos começar a nova parte, eu vou deixar matá-la, e eu te encontro, e eu te encontro, eu te encontro, eu te encontro, eu te encontro! Ele me encontro, eu não tenho muito tempo, Ethan confiou em você, eu... Eu recebi a chamada em 10.36 esta manhã. Tem alguma ideia de quem esse homem é? Por que ele te encontrou? Não, senhor. Onde está o antigo agente Thomas? Não estamos bem, foi 11 meses desde a sua suspensão. Ele foi desligado pelos seus atos. Certo. Mas, ele desistiu da agência logo depois e basicamente desapareceu, provavelmente passou em algum lugar. Não é impossível. A man like that doesn't just lie down quietly. Ok. Vamos encontrar o Sr. Thomas e trago ele. Não é impossível. E aí? Ele está para você. Ele é seu nome, Malcolm Van Horn. Certo, mas se ele cair de novo, eu vou ficar ficando com um f***ing anti-machina. O que é isso? Me, Ethan Thomas. Drunk, tired, and pissed off. Por quê? Porque essa cidade é demais para ver o que está matando eles. Mas eu posso. Eu vejo unspeakável. Está lá. Eu tenho um sentimento que vamos ficar mais acostumados. Eu acho que tem um combo e combate. Oh putain. Eu acho que tem um combo no jogo. Competente. Eu não sei. Eu acho que é um combo que eu acho. Eu acho que é um combo no jogo. Eu acho que é um combo no jogo à l'époque. É muito frio para estar sentindo no fog. Deixa eu te ajudar. Ficou. Ei, não precisa de me encerrar. Eu tenho um combo no jogo. Ah, isso é estranho. Oh, meu Deus. Mas você é muito sensível, não? Ou... Ei, amigo. Eu preciso te dizer. Você se sente mais pior do que eu. Quando eu dormi no gelo. Eu tenho um combo. Daí eu. Oh, meu Deus. Eu tenho um tiro médio. É impossível. E Tened-se à disposer. Eu conheci, cara. Eu tenho um recebido. A sinceridade. Masra. Poxé. Eu não tenho um combo. Ou seja, o estilo Street Fighter. Eu não quero aprender tudo isso, não são as bonhas exécutências que vão bem. Ah, não, não é isso que eu quero. Eu vou gravar um pouco a luminosidade. Se não, eu não vou fazer nada. Eu não preciso mais nada. Nós provavelmente não precisamos. Então vamos ver se começar. Eu tenho apenas uma coisa que vai nos fazer amigos. Me seguirem. Uma boa boutilha. Um movimento especial. Um movimento especial será necessário para passar em lugares étroits. Avancer para o passage entre os barilos e o clodo em escalier. . Putain, é realmente troco chelou. Uuuuuh... Um... ...a couple of losers. Come say that to my face! She'd have killed you a long time ago. Oh, no, 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 no... Get up... All of you! Ah putain c'est parti. Elle a un errant pour faire des attaques direct astuces. Cherchez le moment important pour frapper sans devenir une cible facile pour les contre-attaques. Ah on peut parer comme ça, d'accord. Oh putain! Qu'est-ce qu'il dit? Bloquer parade. Ok. Putain c'est chiant le son parce que... Tiens, moi j'y vais avec le droit moi. Je suis comme ça. Double impact. Faites deux directs en alternance. Puis attaquer... Lorsque l'écran affiche un minute heure de l'attaque combo astuces, un combo sera annulé si vous recevez des dégâts durant la séquence. Je n'ai rien compris. Faites deux directs en alternance, ça veut dire quoi? Tu dirais l'errant c'est ça? C'est assez chiant parce que... Le son est... Combo de parade. Pareil puis faites un direct rapide. Combo de parade. Pareil puis faites un direct rapide. C'est assez chiant. Putain! Mais crève connard! J'en ai rien à borner de ton combo! Moi je vais lui foutre sur la gueule! Il a pas l'air de vouloir. Putain, ça va me casser les couilles ça, je sens! Putain! Il m'a carrément mis KO quoi! Le combat rapproché fonctionne de la même manière que le combo pour armer vous d'un madrier trouvé dans une poubelle et battez les ennemis restant astuces. Les armes de mêlée se briseront après un usage prolongé. Ouais mais j'ai plus de vie connard là! Putain! Tu veux que je fasse quoi? Allez! Je sais pas d'où vient le son là! La localisation du son est dégueulasse! J'ai l'impression que ça vient derrière moi alors que ça vient devant quoi! Je t'emmerde toi! BOUF CONNARD! Où est-ce qu'il y a le pute? Alors je sais pas s'il y a un problème mais... Attendez, 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 stop! Il y a un truc qui va pas du tout au niveau du son. Quand j'ai des trucs, j'ai l'impression que ça vient derrière moi alors qu'en fait pas du tout. Et ça me pose de gros gros problèmes pour savoir où sont mes ennemis. Je sais pas si vous avez la même impression au niveau du casque mais... Non, non, ta gueule! Ah ouais, non mais rien qu'au niveau du son c'est complètement fouéré comme ça... Je vais galérer quoi! J'aurais peut-être dû le faire en mode facile quoi! Fais quoi toi? C'est parti que tu asures! C'est parti! C'est parti! Je suis là! Oh, je sais pas ça! Je sais pas que j'ai envie de faire dans mon casque-là! Je sais pas! Sous-leur! Ok, bom, o que aconteceu? O que aconteceu? Reportage de téléviseur et de radio munis d'antennes sont des sources vitales d'information. Saisissez l'antenne puis réglez la réception à l'aide du air. Sous-titrage Société Radio-Canada What? C'était Van Horn, ça? C'est celui qu'on voyait dans la petite intro du jeu, là? Ah ouais, putain, il a liaison mort, le jeu, quoi. C'est vraiment chier de ne pas être sur PC, là. Condition, la meilleure condition, on va prendre celui-là. Ok, bon. Sauvegarde en cours. On descend ou on monte? Je ne sais pas. Non c'est cual là, il va s' announced Oh está hein! Ce que c'est le trouve dans cette みrain de Templer Não há conversa, não há razão, apenas matá-la. Matá-la primeiro, ou seja um corpo morto para os filhos. Ok. 10 segundos. Eu me pergunte se não vem de meus câbles, são bizarres. Eu... Eu... Eu me perguntei. P*** de m****. Eu não vi. Eu tenho pétue sua barra? É rápido? Esses aparextes são essas mistérias. Eles não são para o que servem, mas leur aparência é muito importante para o aumento constante da violência. É só eu como vocês já estãoencem na vida. Certo, é preciso que, a ver sua arma. Quero que eu seja bom! Como eu fiz pra ver... Eu vou ver o... Não, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero fazer, não sei o que eu quero ver. Triangles... Ah, ok, é uma vida. Bom... Vamos lá. Tem um chão, por lá. Tem um chão, por lá. L'immiteur Sonic, ele é onde? Tem uma televisão. A cidade é cheveu de esses inimigos sonicos. Eles estão brincando com os mentes de pessoas. Vocês sabem. Onde eles vêm, é algo que você precisa aprender. Mas, em seguida, faça-se a favor da cidade. Destrói-los. Juhu! O que você está fazendo lá? Ii, o que você está fazendo lá, para? Estée que você está fazendo lá? Estée uma família melhor para mim? O que é? É, não sei. Estás ligueis na televisão. Ah, ah ah ah. Deixado, mas que não. Não. Já entendi as tudo o que as pessoas passaram atrás de mim... Não, mas se você ataca sempre todos os dois no mesmo tempo, isso não vai melhor. Não, Gain, não se fome. Um tuyó, talvez... Não, 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 vamos continuar. Não, 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 não. Não há razão. Apenas matá-los. Matá-los primeiro, ou serão mortos para os filhos. J'essaie d'appuyer sur l'écran à l'écran, en même temps. Mais il faudra se dire que la jauge de l'attaque enchaînée doit être plenne. Putain, il ne va pas vouloir me laisser... Mas pare, putain de merda! D'accord, c'est du bon vieux QTE, dégueulasse. Non, merci. Meurtre violent. Lorsque Lia est dans une position de défaite à genoux, approchez-vous et appuyez sur L1-1 pour lui faire une prise de tête. La menez Lia vers une icône de crâne blanc, opportunité de meurtre. Bon, qu'est-ce que ça sert à quoi? D'accord, j'en fais quoi maintenant? Ah bah là, d'accord. Ah oui, ok, bon, il y a plein de télé. Bon ok, génial. Je l'ai raté. Part, part, putain! Je sais pas, il m'a fait une attaque enchaînée, je sais pas pourquoi, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, alors, de ce que j'ai compris, je sais plus qui est Van Horn, exactement. Bah, il est là en bas. Van Horn, c'était pas un type qui m'aidait, je crois, dans le premier? Ou alors non, Van Horn, c'est plutôt le... Le gars dont son fils était, ou son petit-fils, je sais plus, était un espèce de meurtrier, il essayait de le protéger, non? Il est bizarrement allongé, ou assis, ou debout, je sais pas, non? On va avoir chaud sur la gueule du chien. Bah, ouais. Je crois que ma vie se régénère, non? Ouais, au bout d'un certain temps. Tant que j'ai pas abaissé le... Ok, attendez, par où je vais? Il faut que je passe... Que j'escalade, non. Il y a une porte. Allez. Oh bah, on a la culuse. Allez. Allez.